Em 2020, o prefeito me deu o quiosque em frente ao mar, olhando a Ilha Bela, que é um lugar maravilhoso, que não estava sendo utilizado, e por conta de um edital que eu preenchi para o Ministério da Saúde, para gestantes do alto risco, porque depois de 25 anos eu quis atuar muito mais com as gestantes, e não com o aleitamento materno, que na verdade tem muito a ver, porque eu pegava mães já com um pouco mais de dificuldade por não ter passado esse período de gestação, de pré-natal, e não ter colocado o pai presente também, que me ajuda muito no aleitamento, na gestação, sem a presença de vocês não rola muito bem, a gente sabe que é importante isso. E aí estamos aí, agora com o centro gestacional, aposentei tem um ano e meio, e como eu tive a patente da ideia e do projeto, eu sou voluntária do centro gestacional, e estou levando o centro gestacional com a Prefeitura de São Sebastião, que eu agradeço demais. Tchau, tchau.